Quando você tem uma desregulação do cortisol, o que acontece? Por exemplo, aqui que a Alexandra está falando. O cortisol, gente, ele é um hormônio que nos dá energia. O cortisol é um hormônio hiperglicemiante. Ele é um hormônio que consegue controlar as nossas compulsões. É um dos hormônios que mais nos ajudam nisso. Então, quando você tem um cortisol otimizado, quando você libera, por exemplo, cortisol fisiológico na manhã, você tem muito menos vontade de comer porcaria. Se o seu ciclo circadiano estiver ótimo, e de manhã você fizer aquela liberação de cortisol maravilhosa, o que a gente fala, inclusive, para as pessoas, por exemplo, acordarem, abrirem a janela e terem contato com a luz do sol. Porque estudos mostram que você aumenta drasticamente a sua liberação de cortisol pela manhã. Não é pelo café. Não é pelo café. É você avisar para o seu corpo que é dia. Isso chama-se CAR. Cortisol Awakening Response. A resposta do cortisol do despertar. Quem quiser ver no Google, estuda o CAR, o Cortisol Awakening Response, e a importância que ele tem para manter o nosso corpo com vitalidade, saúde e saciedade durante grande parte do dia. Porque é o hormônio que nos dá energia, nos faz, que nos fazia ir para caça, ir para luta, ir buscar comida. Ninguém tinha geladeira nem supermercado. A gente tinha que, durante milhões de anos, ir para luta. E a gente tem essa genética adormecida no nosso corpo. A gente só tem que deixar ela otimizada. E a gente só tem que deixar ela otimizada no nosso corpo. E a gente só tem que deixar ela otimizada no nosso corpo. E a gente só tem que deixar ela otimizada no nosso corpo. E a gente só tem que deixar ela otimizada no nosso corpo. E a gente só tem que deixar ela otimizada no nosso corpo.